Olá meus amigos Book Crushes, aqui é o Henri Beneto para mais um vídeo do canal e hoje eu venho aqui conversar com vocês sobre uma das minhas grandes paixões e que pouco a pouco eu tenho perdido a vergonha de falar abertamente sobre ela e mostrar um pouco do que eu faço e sim, eu faço ilustrações Muito bem, quando eu era menor, desenhar sempre foi uma característica muito marcante pra mim eu adorava desenhar, as pessoas falavam que eu desenhava bem eu vivia enchendo meus cadernos de escola de rabiscos que eu fazia só que com o tempo eu meio que fui deixando o desenho de lado, sabe? em vez de ele andar lado a lado ali com a minha paixão pela leitura ou mesmo a minha paixão por escrever, ele foi ficando pra trás e desde que eu, na verdade, voltei a trabalhar, a mexer com o Bullet Journal essa foi uma característica que eu vim resgatando, sabe? eu comecei a assistir mais vídeos sobre ilustrações eu fui pesquisar mais novas técnicas, fui pesquisar como colorir digitalmente coisas que eu até então não sabia e nunca tinha procurado saber porque realmente eu meio que deixei pra trás e me arrependi de ter deixado pra trás então, como eu disse pra vocês o Bullet Journal foi muito importante pra trazer essa minha paixão de volta eu comecei com detalhes no caderno aí eu fui começar a fazer coisas fora do caderno, sabe? pra mim mesmo e eu voltei a estudar a ilustração então, chegou um momento em que eu percebi que eu tinha voltado a ter aquela gana, sabe? aquela paixão por desenhar assim como eu tenho por ler e assim como eu tenho por escrever e foi nesse exato momento em que eu já estava há um tempo já estudando e vendo o meu traço, por assim dizer que eu acabei pensando por que não ilustrar as capas das histórias que eu mesmo escrevo? pois sim, se você não sabe eu sou um autor independente eu tenho algumas histórias disponíveis lá na Amazon entre elas Contra Tempo e Os Reis da Festa e futuramente uma canção e foi nesse exato momento, sabe? em que eu estava ali praticando e eu estava cuidando também da revisão dessa minha nova história que eu pensei e eu refiz simplesmente a grande maioria das capas dos livros que eu disponibilizei lá na Amazon com um estilo já predominante delas e trazendo também uma ilustração minha e é esse passo a passo que eu quero compartilhar aqui com vocês dizer como foi ilustrar cada uma delas como foi cada passo a passo até ir para a arte final e eu espero de verdade que vocês gostem desse vídeo e continuem comigo até o final vamos lá? ok, como eu disse para vocês na introdução desse vídeo antes mesmo de eu voltar a praticar em si o desenho eu voltei também a estudar desenho algo que eu nunca fiz muito a sério e que eu acabei tendo uma nova percepção atualmente já, mais adulto e foi muito engraçado porque eu tinha o material esse tempo todo em casa e eu nunca dei muita bola, sabe? para ele e eu ganhei isso aqui quando eu era pequeno eu estou falando do curso Desenho Pitch que foi publicado pela LaRousse a editora Altaya e também a editora Record e que ele era disponibilizado em fascículos nas bancas de jornais lá nos anos 90 isso aqui, para vocês terem uma ideia eu ganhei quando eu era pequeno meu pai me deu de presente justamente porque ele queria incentivar esse meu lado artístico por assim dizer ele queria que eu desenvolvesse a minha ilustração quando eu era pequeno eu tentava partir direto para os exercícios porque essa coleção sempre vem em cadernos de exercícios para você fazer de acordo com os fascículos e eu partia para os fascículos de exercícios e eu nunca dava bola para os fascículos de estudo mesmo e agora, quando eu decidi levar as coisas mais a sério foi isso que me ajudou muito, sabe? foi justamente os cadernos de estudo lá, antigamente, eu tentava muito emular o exercício que o caderno trazia e pelo caderno de estudo pelos fascículos de estudo o que eu aprendi foi que nós podemos ter o nosso próprio traço nós podemos desenvolver o nosso próprio traço e foi exatamente isso que eu acabei fazendo no decorrer desses meses, sabe? desenvolver o meu próprio traço então vocês vão perceber que todas as ilustrações que eu fiz para as capas das minhas histórias dos meus e-books elas são em um traço muito perceptível, sabe? um estilo muito perceptível e que eu acabei desenvolvendo de um desenho para o outro e foi muito legal porque eu pude tirar um pouco esses personagens que eu tinha da minha cabeça e colocar um papel e do jeito mais próximo que eu imaginava cada um deles e usando disso também como uma forma de exercício de elaborar mais e ainda mais o traço que eu estou tendo e estou desenvolvendo no momento e sem sombra de dúvidas ler isso tudo esses fascículos da DesignPint foram primordiais para mim mas tudo bem vamos falar das ilustrações em si não é mesmo? nessa pasta aqui que fica aqui em cima da minha mesa é onde eu guardo todos os meus rascunhos antes de eu passar para o computador para fazer a colorização dela a colorização da ilustração é toda feita no computador mas o desenho em si eu faço no papel aqui tem bastante coisa porque quem me acompanha no Twitter sabe que eu abri inscrições para comissões para fazer algumas ilustrações por encomenda eu também fiz o trabalho com o marcador do canal e das minhas histórias então basicamente eu tive muito trabalho nas últimas semanas de ilustração mas como estamos falando das artes de capa das histórias que eu publico lá na Amazon eu vou mostrar tudo vou mostrar só algumas por exemplo esses aqui são dos personagens de contratempo e aqui é o protagonista o Nico e aqui é o outro protagonista da história o Edu e os dois seguem o mesmo estilo apesar de serem bem diferentes sabe porque eu estudei bastante o perfil e por incrível que pareça eu gostei bastante de estudar perfil e por isso que a grande maioria das minhas ilustrações são de perfis porque eu acho que dá para brincar bastante com a dimensão do nariz da sobrancelha dos olhos da boca do queixo é basicamente isso que eu faço com um lápis normal eu faço um esboço do desenho e depois eu pego uma caneta para reforçar o desenho e contornar ele no caso eu uso essa aqui da Compacto Micro Line 4mm que a ponta é maravilhosa a mais para esse estilo que eu estou usando onde os contornos são bem fortes são bem grossos e que são uma característica presente do desenho depois de fazer o desenho no papel eu faço a digitalização do desenho para começar a trabalhar nele no computador é bem simples eu faço o desenho no papel digitalizo num scanner passo para o computador no computador eu faço tratamento dessa imagem para deixar ela em preto e branco e não tem nenhum tipo de sombreamento ou manchinha ou qualquer coisa que interfere na hora da colorização e depois que eu deixo a imagem em preto e branco perfeita para ser trabalhada eu começo a colorização dela e a colorização das minhas frustrações são bem simples porque é algo um estilo muito mais cartunesco sabe os personagens apesar de terem pintas e terem marcas de expressão e terem algumas vezes olheiras eu não trabalho com sombras eu trabalho muito com a cor compacta porque eu acho que combina bastante com o estilo do desenho e com o estilo que eu estou buscando depois que eu faço a colorização eu transformo o desenho em PNG por quê? porque como eu mostrei para vocês eu faço os desenhos em separados e geralmente nas manipulações da capa que estão disponíveis lá na Amazon é uma ilustração só então eu transformo essas duas ilustrações em transparências para que eu trabalhe através do programa do computador em uma imagem só em uma ilustração só daí geralmente na manipulação desses pequenos detalhes para formar uma mesma imagem seria o fim da minha arte da minha ilustração mas como nós estamos falando de um caso específico que seria remontar as capas que eu fiz para as minhas histórias com a inserção dessas ilustrações eu continuo e pego essa imagem que eu criei com os personagens que eu criei separadamente e juntei nessa nova ilustração e faço uma nova transparência por quê? porque essa nova transparência vai ser essencial para inserir essa imagem na capa original por assim dizer aspas porque meio que tive que refazer tanto a capa de contratempo quanto eu tive que refazer a capa de Os Reis da Festa se você prestar um pouquinho atenção as cores são tanto diferentes da versão original que era com a manipulação de banco de imagem mesmo de fotos então eu tive que recriar a mesma ideia de capa o mais próxima possível para poder inserir essas ilustrações e fazer com que o foco fosse essas ilustrações apesar da capa em si ser muito maior do que essa transparência em círculo por assim dizer e é assim que ficou a arte final da capa de contratempo que foi das ilustrações que eu mostrei para vocês aqui nesse vídeo do jeito que eu mais gostei de fazer essa capa e também com a forma que eu realmente imaginei aqueles personagens utilizando o meu próprio traço eu fiquei muito feliz e muito contente que a ideia tenha dado certo sabe porque eu tive muito medo de acabar estragando a ideia que eu tive e eu não consegui desenvolver e acabar travando sabe eu acabar meio que com medo de desenhar por conta disso porque eu tenho um carinho muito grande pelas imagens que eu fiz para contratempo para os dias da festa e eu fiquei tão empolgado que eu acabei refazendo as capas de mundos secretos os meus contos de fantasia sobrenatural também estão disponíveis lá na Amazon num estilo completamente diferente do que até então é apresentado e eu também refiz a capa que já estava até pronta para uma canção o meu próximo lançamento com essa nova ideia sabe respeitando essa identidade visual das capas por assim dizer mas trazendo as minhas ilustrações e isso me deixou muito feliz sabe porque realmente casou realmente encaixou bem ali no conceito da ideia e trabalha muito do que eu gosto de fazer sabe eu gosto de fazer manipulação eu gosto de ilustrar e eu gosto dessas coisas muito coloridas e chamativas e enfim foi assim que eu refiz as capas das minhas histórias utilizando ilustrações que eu mesmo fiz muito bem pessoal esse foi o nosso vídeo de hoje espero de verdade que vocês tenham gostado enfim se curtiu o vídeo clique aqui embaixo gostei deixa eu saber que você aprovou o conteúdo apresentado aqui no bookcrush e quer receber mais notificações e quer compartilhar mais e quer fazer com que o canal seja mais conhecido e recomendado pelos agora últimos do site se ainda não é inscrito no canal seja muito bem-vindo se torna um bookcrush ative o sininho para estar sempre sabendo quanto tem vídeo novo por aqui lembrando que eu também estou no instagram e no twitter para quem quiser me seguir os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações juntos com o meu facebook para o goodnizza enfim pessoal esse foi o nosso vídeo de hoje espero que tenha gostado pois aqui foi o Ember Neto para mais um push do canal bookcrush tchau e até o nosso próximo encontro